Vim participar desse evento do IP, do projeto Semeando Água. Eu achei super legal, porque além de você estar adquirindo experiência de como estar preservando a água, que é um elemento muito importante da terra, você também está aprendendo a como manejar e construir um manejo de água agrofloresta para poder recuperar essa natureza que tem aqui na região de Mariporã.